Música Jogou uma pedra de gelo na dose do check que eu fui barriga e batata Cheguei no camarote, a palinha aqui em cima mostrando a nossa mensagem O mínimo que consegue correr, cada membro é que sabe que é Se não tá procurando a felicidade, então vem ao nosso morro Minha coisa chamou sua atenção, gostei que tu gostou do visual Mas moral, o meu bonde é do mal O baile de supermercados, camarões e no lado relaxa o pote Deve muito alcançar, a palinha da corte Hoje é dia de paris, pra convidar os pés, a brincar do Ferrari A mesa que eu canto todo, um luxe muito louco e eu nunca posso E na turma da lua, a de se você fica, o meu bonde é o tequil, o meu Deus tem O dinheiro do posto, a palinha não põe Hoje é dia de paris, pra convidar os pés, a brincar do Ferrari A mesa que eu canto, um luxe muito louco e eu nunca posso E na turma da lua, a de se você fica, o meu bonde é o tequil, o meu Deus tem O dinheiro do posto, a palinha não põe O dinheiro do posto, a palinha não põe É nóis, mensagem fã aqui, tamo junto Mandar um salve aí pro meu novo APG Satisfação, mas eu só tenho que mandar hoje aí O sentação é só pro sorte Osa de cachorrada É que não vou, gente, tem várias amantes A de cinco namoradas Proporcionados a uma vida boa Gastando, gozando, como eu sempre quis Não sou herdeiro, sou maluqueiro Fazer o seu tempo, velho Tá de poder, não tira, não tira, não tira Paga o dinheiro, só faz prazer Joga pra cima o malote Põe pra caralho, porote Na porta do show, o segredo do nosso Corrola do sul, a palinha não põe Meio a meio de óculos, o que vem? Onde vem? Esse segredo não muda ninguém Nome, safada, está perdido Que eu sei que tu vem Você ainda são É só pro sorte, você pode ter E na manucada, ela chegou Os meninos e pera aqui toda Vem que vem Isso não é inocente Imagina a filha, o descolando Que a manchina, a perda, ela tá perdido Ela tá portando a gripe do momento Pode saber como é triste Dia de raro O luto da com a calça da glória E uma cruzada triste O cor não vale uma vez O relógio tá no sério Quem ouve essa saco de fumo Quem ouve o perdoa Mas o cor não vale uma vez O relógio tá no sério Quem ouve essa saco de fumo Quem ouve o perdoa É sério Na moral, vem Vamos vir de putaria Pra finalizar Só uma palhinha Foi pelada na TV, moleque Aquele jeito Da hora Vamos vir de É na chota, no cu, na boca É a boca, no pé A lovinha do perda Tô tentando na piroca É na chota, no cu, na boca A boca, no cu, na chota A lovinha do perda Tô tentando na piroca Fiquei, foi pelada na piroca